Eu vejo o morro do careca E todo mundo pira nessa paisagem linda E no final de tarde eu vou surfar na tabatinga E aí, eu me liguei Torre em Natal A terra do sol A terra do sol Do rei Natal A terra do sol 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 Com a galera no ar A terra do sol A terra do sol A terra do sol A terra do sol Do rei Natal A terra do sol 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 A terra do sol